Olá! Se você não está no clubinho do Sincericídio Literário, a gente vai te contar uma coisa sobre o episódio dessa semana. Como nossos papos são mais redpill, a gente vai mais fundo nos assuntos e o papo era sobre música. Mergulhamos tanto nas lembranças que até gerou uma playlist, sabe como? Aqui embaixo deixamos a playlist de parte do que conversamos, mas o assunto foi muito além do que reminiscências musicais. Vem saber mais fazendo parte do Sincericlube, pelo menos até o final do ano. Aqui você se diverte, se atualiza e garante momentos hilários de boleto free. A gente te espera!